Olá pessoal, vamos para o segundo tempo de Brasil e Egito, eu estou só preparando uma substituição aqui, um instante, vamos lá para o show, vai começar o segundo tempo, o Dunga aí, vou fazer a substituição agora, saiu o André Santos, entra o Daniel Alves. Isso, vamos lá, já está 5x0 só pelo tempo, vamos ver se a goleada fica maior, aí Elano, ah, eu vou passar, vamos, vamos, ah, o jogador tirou, vai nele, vai nele, vai nele, vai nele, vai nele, Tira daí, vamos lá, e é falta, o juiz está falando ali, não quero, falta não, vamos lá, cruzou, Ah, caramba, não estou conseguindo passar para esses jogadores do Egito agora, aí, chegando, e impedimento, ou não, foi falta, não, foi impedimento mesmo, E lá vai o Michael, cruzou, Luiz Cabele, vamos lá, agora, agora vai, vamos lá, vamos lá, vamos, cruzou para a área, ia, não tinha ninguém, poxa, não, vamos, vamos lá, É, eu estou falando um pouco, porque eu estou concentrado no jogo, mas vamos lá, vem, 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 ah, caramba, foi falta ali atrás, mas, vem, vamos lá, O juiz erra até no Playstation, vamos lá, vamos lá, e faço, ah, caramba, não estou conseguindo acertar um passo, vamos lá, vamos lá, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, O Bruno é só 5x0 já. Vamos lá, vamos ver se agora vai, vai, vai. Passa a bola, passa a bola. Caramba, o Robin tem pego, só que o Lúcio também ficou ali no meio aí. Já tá 70 minutos. Ah não, 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 não. Isso, Juan. Chegou ali, tirou bem a bola. Ah não, 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 não. Ufff, pra fora. Não tem. Não, não tem se é bom ver um pouquinho. Ótimo, escanteio, escanteio, achei que ele tinha chutado pra fora direto. Vamos, vamos lá. Vamos. Agora o contra-ataque, agora o contra-ataque, vamos lá. Ah não, caramba, desse jeito. Agora vai, agora vai, agora vai. Pode ser o gol, vamos. Vai, Robin, vai, Robin, vai, Robin. Tocou pro meio, chuta. Gol do Brasil. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Bom, vamos lá, galera. 6x0. E eu que achava que o Egito ia ser o mais difícil que eu ia pegar. Tomara que na vida real seja assim também. Vamos. Aí vai o Elano. Passou. Ah, não. O Luciano tocou errado, velho. Eu queria passar pro Elano de volta, ele jogou pra minha frente, né? Vamos lá. A Misa vai cruzar. Cruzou. Cruzou aí. Ah. Cruzou errado. Vamos. Chuta. Chuta. Não sei se vocês viram em alguém. Vai o Elano lamentando. E aí, outra substituição do Egito. Tem o Egito que tá louco, né? P26AZ. Ah, foi pra fora direto. Vamos. Vamos lá. Já tá 5 minutos pro final do jogo. Pelo relógio que tá ali em cima. Vamos lá. Vamos lá. Ah, demorou pra passar, caramba. Ah. Ah, caramba. Celular tocando lá dentro. Bom, vamos lá. Bem, o jogo já tá pra acabar. E vai chegar o... Ainda bem que o jogo já tá pra acabar. E vai chegar o... Vamos. Vamos. Tira essa bola daí, caramba. É só tirar essa bola e o jogo já acabou. Vamos. Tira essa bola daí. Tira. Aí. Chutou pra frente. Aí o jogo já vai acabar. Daqui a pouco o Juizapita pita o final. E olha o goleiro saindo. E acabou o jogo. 6x0 Brasil. Tranquilo.